Para a gente falar de Karsten, que é a marca mais amada do Brasil em cama, mesa e banho. E hoje, ó, eu começo aqui na cozinha e os utensílios de cozinha estão a partir de 14,90. É isso aí, vocês ouviram muito bem. 14,90. E quando a gente fala nos utensílios de cozinha da Karsten, gente, eles são maravilhosos. Olhem o que é este organizador. Isso aqui dá para colocar frutas, verduras, enfim, o que a gente quiser, porque ele é super charmoso. Tem uns também suplás lindos. Olhem aqui, ó, gente, se não são lindos. Esse aqui todo dourado, escovado por 14,90. Qualquer um desses modelos, então ainda dá para aproveitar. Olha essa fruteira aqui, que legal. E essas fruteiras aqui da Karsten, a gente pode fazer muitos usos com ela, porque também é bacana para botar no banheiro com os cremes, para organizar determinadas coisas. Fica lindo. Os joguinhos americanos, também uma super promoção por 11,90. Aqui, ó, os palhinhos de prato. Tem as toalhas também, a de formigas, que estão por 7,90, me parece. Um preço super bom. Toalhas de todos os tamanhos, ó. Mais utensílios de cozinha aqui, né? Olhem que lindas essas peças, gente. Todas elas com madeira, 14,90. Olhem que legal. Essa aqui é 24,90. Então, a partir de 14,90. Mas são peças super chiques, para deixar na cozinha, para curtir a casa. Essa tesoura aqui, ela está por 19,90. Uma tesoura de cozinha também. Olha aqui, ó. É uma variedade super grande. Esse avental é incrível. 49,90. Olha a luva que linda. Toalhas. E nós vamos finalizar esse nosso tour aqui, ó. Pela, pelos utensílios de cozinha da Karsten, aqui. Com essas peças super, mas super charmosas, que só a Karsten tem. Então, seja você o primeiro a vir aqui para a Karsten, aproveitar o Mega Bazar. Porque aqui é Mega Bazar mesmo. E a gente faz compras maravilhosas. E considerando que essas são peças atemporais, que não saem de moda, vale muito, mas muito a pena. A Karsten, além do Mega Bazar, ela conta com um bazar na parte superior. E este bazar também tem algumas peças com desconto. Então, o preço que é bom, fica melhor ainda. Esses bebedrons aqui, ó, gente. 180 fios baixaram de valor, ó. Vou mostrar para vocês aqui a paquinha. São maravilhosos. O solteiro está de 222 por 139. E o King, que é o maior, está de 328 por 209. Preço muito bom. Estampas lindas. Os lençóis também. O jogo de cama vitória, ó. O King está por 129. E olhem como ele é lindo. Olha aqui, ó. Essas três cores. No rosê, no branco e nesse chumbo. E também tem Mega Bazar, ó. Nas almofadas. Olhem que fofa. Olha aqui, ó. Perfeito para agora, não é? Essas almofadas todas estão com desconto aqui no Mega Bazar da Karsten. Aqui, ó. É imperdível.